Cara, a verdade é que acabou, mano, acabou, quem fez dinheiro fez e eu vou falar a realidade pra galera, não tem como ficar escondendo isso. Não tem o porquê eu esconder também, nesse vídeo aqui eu vou falar tudo, vou falar o porquê que o dropshipping acabou. Fala gurizada, foi o nosso momento na área e no vídeo de hoje, ele é um vídeo um pouco diferente. Eu quero ler pra vocês aqui um assunto bem polêmico, inclusive, pra esse ano de 2023. Eu sempre fui um cara muito transparente com todo mundo que me acompanha aqui, eu sempre fui um cara que trouxe a verdade, que prezei pela verdade durante todo o período do canal. E algumas mudanças do mercado têm acontecido e que têm sido muito relevantes, inclusive, em diversos aspectos do mercado de dropshipping, principalmente questões de lucratividade e tudo mais. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar o porquê que o negócio de dropshipping morreu em 2023. Então, não é clickbait, não é nada disso, a minha intenção aqui realmente é te alertar, certo? Então, se você tá vendo esse vídeo agora, eu já peço de antemão pelos conteúdos que a gente traz de valor aqui, pela nossa sinceridade máxima, sempre deixa o like aí, se inscreva no canal se não é inscrito e também compartilha esse vídeo com mais uma pessoa que precisa saber sobre como o mercado está em 2023, certo? Então, já deixou aí, já comentou, já compartilhou com alguém também? Massa! Então, vamos agora ao que interessa, ao conteúdo real mesmo, certo? A minha intenção aqui não é ficar enchendo linguiça e tudo mais, eu vou ser direto ao ponto. Pra você que nunca ouviu falar sobre dropshipping, pra você que ainda não sabe direito o que é dropshipping, dropshipping nada mais é do que o modelo logístico utilizado pelo mercado de e-commerce, aonde você tem um site e um fornecedor parceiro, e esse fornecedor é encarregado de enviar os produtos para os seus clientes. Como, por exemplo, digamos que você venda um mouse, você tem uma loja e o seu fornecedor envia esse produto direto para a casa do cliente, fazendo com que você não precise ter estoque. Esse modelo de negócio explodiu nos últimos anos e diversos jovens estão fazendo muita grana com isso. A questão é que em 2023, esse negócio morreu. Ou melhor, esse negócio parou de funcionar. Ah, foi aumentado, o dropshipping não funciona mais, tudo mais. Mas, entenda uma coisa, gente, muita gente está olhando para o dropshipping como um negócio. E aí está a ponta de virada. Dropshipping não é um negócio. Dropshipping é um modelo de logística. Mas existe uma coisa por trás disso. E é isso que está fazendo com que em 2023 o dropshipping continue sendo lucrativo para algumas pessoas. É isso que está fazendo muitos jovens, hoje em dia, mudarem de vida. Inclusive, vou deixar aqui um print de alguns alunos nossos, por exemplo, o Danilo, que faturou mais de 300 mil somente esse ano, a partir do mês de março, março, abril, nós estamos agora em maio, ou seja, em três meses ele faturou 300 mil reais. Ou a Ju também, que faturou cerca de 90 mil reais no último mês com a sua loja. Então, esses são alguns casos de pessoas que já entenderam o outro lado, o que está por trás. O negócio de dropshipping morreu. Para quem levava isso como um negócio? Para quem olhava para isso como o core business? O core business do mercado em si não é esse. O que está por trás do modelo de logística de dropshipping é o e-commerce. Ou seja, você tem um site que utiliza esse modelo de logística. E muita gente não entendeu isso. Por isso que muita gente até hoje está catando produto vencedor, produto para escalar, produto para estourar e tudo mais, e vendendo loja genérica e não sei o quê. A questão é essa. Para essas pessoas que estão pensando que dropshipping é um negócio, esse mercado morreu hoje em 2023. Para você que pensa que um e-commerce com modelo de dropshipping é algo lucrativo, você acertou. Vem aqui para a tela do meu computador que eu quero te mostrar uma coisa. Olha só, eu estou aqui na tela, eu filtrei aqui pelo mês passado. Eu vou te mostrar aqui o lucro, tá gente? Não o faturamento. O faturamento todo mundo mostra. Eu quero te mostrar lucro real de uma operação que a gente tem ela aí há alguns meses e nós estamos trabalhando nesse novo formato de mercado. Em um e-commerce que utiliza o modelo de logística de dropshipping. O mercado que atualmente está sendo o mais lucrativo. Olha só. Seguinte, ó. No mês passado a gente vendeu cerca de R$69 mil. Nós tivemos ali uma média de lucro de R$7.400, cerca de 10%. Isso já descontando impostos e tudo mais, tá? Taxas, gateway e tudo. R$7.400 limpo. Rafael, mas essa é uma margem baixa de 10%. Nós estamos falando de uma loja que nós estamos trabalhando marca e não apenas um produto. Olha só isso aqui. Se liga só. Descendo aqui para baixo, descendo aqui para baixo a gente consegue ver uma coisa que se chama ranking de produtos vendidos. Ranking. Certo? Aqui eu consigo ver basicamente que nessa loja, nos últimos 30 dias ali do mês passado, a gente vendeu cerca de 33 produtos diferentes. Em uma loja. 33 produtos diferentes. Ou seja, nós temos um e-commerce que não depende apenas de um único produto. Nós temos um e-commerce que não depende apenas de uma única fonte de tráfego também. Uma das diferenciações para esse mercado é justamente um funil assertivo, um funil lucrativo. E não mais um único produto lucrativo igual a gente tinha antigamente. A verdade é que para quem ficou no passado, o dropshipping realmente morreu. Para quem só atualizou, o dropshipping está só começando. Eu tenho que te dizer que essa operação que eu te mostrei ali, mês passado ela faturou cerca de 70 mil e nós lucramos 10%. Esse mês o lucro já está em 18%. No próximo mês vai estar em 23%. No outro vai estar em 30% e assim por diante. Justamente porque nós estamos construindo um negócio de e-commerce, que utiliza o modelo de logística de dropshipping. E existem três pilares para que você consiga se manter nesse mercado ou para que você se atualize referente a isso. E a primeira coisa que eu quero te alertar, o primeiro pilar é tipos de produtos. Pare de ficar catando tipos de produtos aleatórios que não fazem sentido nenhum. Identifique o nicho que você vai se especializar e foque nisso. Isso vai te trazer resultados. E tipos de produtos específicos para aquele nicho. Essa é a primeira dica que eu te dou para que você possa fazer dinheiro em 2023 com esse mercado. Segundo ponto, estratégia de funil de loja. E não estratégia para a venda de um único produto. Olha como o mercado mudou de 2019 quando eu comecei. Basicamente lá atrás a gente pensava em estratégias para vender um único produto. Agora nós pensamos em estratégias para vender uma loja. Doideira, né? Essa é a segunda dica. Terceira dica, se conecte com pessoas que estão fazendo game atualmente. Tem muita gente aí que segue uma galera que nunca mais subiu sequer uma campanha. Que faz uns dois anos que não sobe um anúncio. Que faz no mínimo aí uns 10, 12 meses que não abre uma loja. Essa é a realidade. Você precisa se conectar com quem está fazendo o game. E às vezes isso pode ser através de uma comunidade, através de um grupo ou principalmente em eventos presenciais. E aqui fica uma dica para você. Dia 15 e 16 de julho em São Paulo, Alphaville, vai acontecer o Dropamine Experience. Um evento onde nós vamos conectar diversas mentes e vamos trazer doses de dopamina com conhecimento de dropshipping. E vamos fazer uma fusão master disso. Fazendo com que você consiga se atualizar nesse mercado e ter resultados de verdade. Assim como eu te mostrei aqui. Rafael, mais 7 mil reais por mês. Isso é de uma operação. Que está em constante crescimento. Provavelmente no mês que vem eu vou te mostrar essa mesma operação aqui no canal. E ela vai estar com 15 mil reais de lucro. E no outro mês, 20 mil. E assim gradualmente. O erro da galera que está entrando no mercado é achar que a escala exponencial que você tanto vê muita gente vendendo, ela é lucrativa. Pergunta para esse teu guru aí que vende, não sei quanto por dia, qual que é a margem de lucro dele. Nós estamos focando aqui em negócios lucrativos. Negócios com crescente. E não com negócios que você em um mês está vendendo muito e no outro mês não está vendendo nada. A intenção é crescente de negócio. E é isso que está gerando valor hoje em dia no mercado. Certo? Se você quer se conectar com pessoas assim, que também estão fazendo esse game, pessoas sérias, eu te aconselho a participar do Dropamine Experience. O ingresso está muito de barbada perto do que a gente vai entregar lá. Vou deixar aqui o link na descrição para que você possa acessar e se conectar com a galera que realmente está vivendo a nova fase desse mercado. Modelo de logística e dropshipping atrelado ao mercado de e-commerce. É isso que está trazendo lucro. Certo? O dropshipping morreu para aqueles que não se atualizaram. O dropshipping morreu para aqueles que ficaram para trás. O dropshipping morreu para aqueles que não estão buscando evoluir. E eu tenho certeza que você não é essa pessoa. Se não, você não estaria nem nesse vídeo. Então, eu te vejo lá no Dropamine Experience, junto com a gente, desconectando, mudando realmente a realidade da sua operação, a realidade da sua vida através desse mercado. Esse mercado mudou a minha vida, mudou a vida de diversas pessoas. Eu tenho certeza que você vai ser mais um dessas. Desde que você se atualize. Certo? Fica com esses três pilares que eu te passei. Fica com essa mensagem sobre esse mercado. Se você está indo para um lado totalmente diferente disso que eu estou te falando, dá aquele alerta, dá aquele, hum, será que eu tenho que mudar? Será que não? Mas fica com um alerta para você. Se você está indo para uma linha totalmente adversa disso que eu te falei, cuidado com quem você está acompanhando, que às vezes essa pessoa nem está mais no game. Olha uma cota. E o mercado mudou muito. Mudou muito. Em 2023, esse mercado tirou muita gente do jogo. Mas aqueles que se atualizaram, não. Beleza? Então, estou muito demais. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha somado aí. O mais importante que você tem que ter em mente é nunca pare de aprender. E esteja sempre aberto a reaprender. Ano passado, eu tive que reaprender tudo o que eu sabia sobre o dropshipping. Eu tive que me colocar como um aprendiz, mesmo eu já tendo faturado muito nesse mercado, eu tive que me colocar como um aprendiz para reaprender a fazer esse game. E hoje, olhando tudo isso, eu fico pensando, cara, o quanto valeu? E o quanto é compensador depois que você começa a jogar esse outro nível? Não é o nível de tô rico, tô pobre. É um nível diferente. Beleza? Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!